Nós gostamos de aproximar território e gostamos de conhecer as notícias. Vamos a marcar o indicativo. O que vai marcando a atualidade, neste caso em Bragança, isto porque vamos ter com o Bruno Mateus Fileira, que é diretor do Jornal Online Capital do Nordeste. Alô? Alô, Bruno? Alô, Ricardo, bom dia. Bruno, tudo bem? Bem disposto? Tudo bem. Está ótimo, estou impecávelmente aqui instalado, não é? E bem acompanhado da minha casinha. O governante trata de tudo e eu só tenho que aparecer. Oh, meu amigo, o que é que está no topo da atualidade em Bragança? Julgo que com um tempo também já a prometer temperaturas altas, não é? Não sei, Ricardo, porque nós estamos em Bragança, estou em Florença, na Itália... Ah, pronto, ok. Então peço desculpa, meu desligado, liguei para o telemóvel e, olha, foi parar a Florença. Então o que é que se passa na ligação de Florença com Bragança? Nada. É sim, estou aqui em Florença, no âmbito do festival sete dois, sete duas, mas já lá dá para o Ricardo. Vamos primeiro aqui às atualidades do distrito de Bragança. Certo. E mais à frente falaremos então no... Sim, mas enfim, com alguma brevidade, peço-te. Sim, sim, claro que sim. Muito bem. Ricardo, no balanço operacional da GNR, a destacar 12 detenções em Florentes do Lito, na primeira semana do mês de Júlio. Apesar destes dados, o comandante interino do comando territorial da GNR de Bragança, Pedro Gonçalves, é segura que Bragança é uma cidade efetivamente segura. A sublinhar e não ser também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela PSP de Bragança, a Polícia Segurança Pública, sob o comando atualmente de José Carlos Neto, vindo de Lisboa, em funções na capital distrito há cerca de quatro meses, está a fazer, tem que dizer, um muito bom trabalho. E eu também partilho da mesma opinião do comandante interino que Bragança é uma cidade segura. Depois, ainda no rescaldo do fim de semana, do careto Airshow, um festival aéreo que mexeu realmente com a cidade de Bragança e que está cada vez melhor, de ano para ano, da responsabilidade, da organização da responsabilidade a cabo do Aeroclube de Bragança e do seu presidente Nuno Miguel Fernandes. A destacar que estiveram presentes em Bragança 100 aeronaves, vindos de toda a parte, todos os fabricantes do território nacional, de Espanha e de França. Estiveram também 100 automóveis clássicos a acompanhar os aviões. O campeão de Espanha em voos acrobáticos também teve em Bragança, mais a equipa, a primeira patrulha acrobática civil de Portugal, o Giacsar, foi feita uma homenagem a Horácio e André, dois pilotos do aeroclube que infelizmente falteram numa queda de avião há quatro meses. Depois, à noite, uma feita, a feita continuou com os anos 80, uma feita dos anos 80. Também as crianças não foram esquecidas, foram interrupáveis, paraquedistas, simuladores de voo para os jovens e, por último, o Ricardo, mas não menos importante, a oferta por parte do aeroclube, uma oferta solidária de uma carrinha para a união de instituições particulares da solidariedade social. A destacar também, nesta casa, Moro Dragão, uma exposição que estreará na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, uma co-organização da Casa do Futebol Clube do Porto de Alfaga da Fé e com o apoio da autarquia presidida por doutora Berta Nunes. Estará em exposição, a partir do dia 25 de julho e até meados de setembro, uma coleção, uma mostra de fotografias e um acervo de objetos da coleção do Futebol Clube do Porto. Destacar também a classificação de excelência da unidade local do Nordeste, que, de uma avaliação, ao lado a cabo, no primeiro semestre, pela entidade reguladora de saúde. Cumprindo assim, a unidade local do Sul do Nordeste, todos os critérios para a prestação de cuidados de saúde e qualidade. E depois, vamos então, ao tema que abrimos esta nossa conversa, ou este monólogo, como desejais. Estou aqui, realmente, com o chefe Marco Gomes, que eu conheci-o, que veio até Itália, mais precisamente, até Ponte Vera, a província de Pisa, muito perto de Florença, para trazer os sabores do Norte de Portugal, a Itália, no âmbito do Festival 7-2-7 Luas. Só para te dizer, Ricardo, que este Festival 7-2-7 Luas acontece desde 1991 a 1993 em 11 países e numa rede de mais de 30 cidades, incluindo a Alçambia da Fé. Podemos levar até tudo. Ricardo, tenha só aqui o chefe Marco Gomes, que quer dar um abraço. Pois eu ia dizer, envia um abraço, claro que sim. Eu ia dizer, olha, um abraço também para ti. Muito obrigado, Bruno, por nos colocares a par da atualidade em Bragança. E agora vem a dei o chefe Marco Gomes. Alô, chefe. Alô, chefe Marco Gomes. Ora, viva-me, bom dia. A tua vida está muito complicada. Ora, Brasil, ora, Itália, não é? Isto é uma canseira, não é? Tudo o que eu digo é verdade. Tudo o que eu digo é verdade. Portanto, sem defender as nossas jurisprudências, e as nossas tradições, e o Norte. Já percebi. Olha, isto está a correr bem. Eu corro bem. Tu ontem já tiveste oportunidade de trabalhar, não é? Sim, ontem já estivemos com os artistas, nomeadamente com seis artistas, seis países diferentes. Sim. E é feito muito importante para todos, tanto para eles como para nós, para eles porque conhecem também as nossas origens, as nossas tradições e a nossa cultura, mas para nós também porque com esta troca de conhecimentos e com esta troca de experiências, estamos absorvendo também informações importantes para a parte deles, nomeadamente gastronómicas, que é o que mais me interessa a mim, não é? Olha, eu não sei, mas pelo vídeo que estou a ver, deve ser uma troca de experiências muito divertida, mas falamos disso depois. Marco... Olá, já estamos aí juntos. Marco, um grande abraço. Um obrigado também por estar conosco, como é direto de Itália. E um bom dia a todas as pessoas. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. O chefe de Marco Gomes com o Bruno Matheus Filena, o Bruno que é o diretor do Capital do Nordeste, um projeto de informação regional online. De resto, pode saber mais em capital com K, capitaldonordeste.pt. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para todos. Com vossa licença.